E nós fomos os primeiros a serem apresentados, tanto na minha família quanto na dele. O primeiro namorado que ele levou, o primeiro namorado que eu levei. Mas graças a Deus, todo mundo foi de boa e todo mundo se dá super bem. Nossas famílias passam o Natal juntas. Estamos tornando uma família. Minha irmã é muito amiga da irmã dele, dos irmãs dele, dos irmãs. Elas saem juntas, agora estão solteiras. São solteiras, saem juntas e as nossas irmãs… A gente começou a namorar em 2013 e nossas irmãs engravidaram em 2013. E tiveram as nossas sobrinhas em 2014. Fizeram choval juntas, foram comprar coisinhas. E as nossas sobrinhas são melhores amigas. Que maneiro! Então assim, desde pequenas, elas dormem na casa uma da outra. Elas férias, elas passam uma na casa da outra. E assim, é uma grande família mesmo, sabe? Todo mundo, super se dá, tem muita intimidade. A gente viaja junto, todo mundo junto. E todo mundo está super bem, graças a que a gente… Não teve um drama. Tem família que tem um drama na tua família. Não, a nossa família é muito parecida, sabe? Muito de festa, de ter muita comida, de ter muito não sei o quê. Então assim, casou bem, todo mundo… Isso aí, vou te falar, gente, quer dizer… Não estou zoando, eu acho que é 85% do sucesso do relacionamento. Exatamente. Porque se você tem… Tipo assim, vocês podem se amar, vocês podem se dar bem. Se a família for o cocô… Aí a família um pouco de cocô aqui também, entendeu? Minha filha, olha, virou a tola na bosta. É. Eu já tive esse… É uma merda. É uma merda, mas não dá certo, porque a família é base. Eu tive que namorar com a menina, que não era legal. Então, tá vendo? Mas com o Francisco, é muito de boa. Gente, eu com dois, três meses de namoro, eu perguntei pra minha sogra… Não sei se você namora do meu marido… Então assim, eu tenho muita liberdade com a minha sogra. Eu tenho vídeo lá no Instagram, eu pintando o cabelo dela, não sei o quê. Eu cortava o cabelo dela… O Patrinho que parece mais filha da minha mãe do que eu, que ele dá esporro, né? Defende. É, liga pra ela, vem me dormir aqui, não sei mais o quê. É. Ah, mas isso aí é igual eu e o Diego. Por isso que eu falo, eu já tive… O Diego é meu segundo marido, né? Dona Evelyn e seus dois maridos. Eu fui casada com uma outra pessoa e a família… Eles não tinham esse negócio de família, pra começar. Eles não eram muito unidos, né? Parecia que era, mas não era. Aquela coisa que não é. E eu sou de família, unida, que fazia churrasco, que encontrava na casa de um. E quando vai convidar, é muita gente. E aí, quando eu conheci o Diego… Tipo assim, a família do Diego é minha família. Eu falo assim… Às vezes eu mando mensagem, mandei mensagem essa semana, pra gente, vamos fazer festas unidas aqui em casa, dia 29. E o Diego falou, é, que história é essa da festa dia 29? Eu falei, já decidi. Sua família toda, dia 29, está aqui. Então, já tem esse negócio, sabe? Eu gosto de reunir a família dele. E assim, a gente é tão em casa, que tipo assim… O pessoal senta, bota o pé no sofá, abre a geladeira. Eu vou lá, abro a geladeira, abro a panela. Tem comida, já boto a minha comida, não sei o quê. Não tem uma cerimônia, entendeu? Eu tô na casa da minha sogra… Acho que isso é muito velho, uma casa de gente parente que pede pra abrir geladeira… É, porque se eu vou na casa de uma tia, eu não vou abrir geladeira. Mas na minha sogra, eu vou abrir geladeira, pego não sei o quê. E eu até cozinho. É, exatamente. E minha sogra, às vezes, quer alguma coisa… Ela me liga, me pede, nem liga pro Alain. Patrick, pede um Uber pra mim, pra mim não sei aonde. Ai, gente, isso é muito gostoso. E me pede, olha, eu gostei desse sapato aqui, Natal, não sei o quê. Pode me dar, tá? Comprar o piso da varanda, pediu. Ó, ela pediu. Que vão reformar a casa dela lá, que estragou a parede. Aí ela, aproveitando… Você pode comprar o piso da varanda? Aí eu… Tá, vamos ver. Deixa comigo. Então, assim, a gente tem muita intimidade, entendeu? Ah, isso é muito delícia. É, muito intimidade. E, assim, realmente, tô com todo mundo, né? Os nossos irmãos… E do meu pai também, quando eu contei pra ele, voltando pro assunto, eu até me surpreendi, porque antigamente meu pai era mais machista. Tipo assim, eu vou fazer a sombra da minha irmã, ele brigava, eu gostava de castigo. Eu trabalho desde os 13 anos. Eu era babá do meu menino lá na rua. Aí eu ia escondido… No suburbitei isso também. Eu ia escondido do meu pai. Todo mundo faz tudo. Por exemplo, eu ia escondido do meu pai, porque ele achava que babá era coisa de mulher, não sei o que. Fiquei pensando como que seria meu pai quando ele descobrisse. E acabou que ele quis fazer um churrasco e depois também… Eu amo o Patrick hoje em dia também. Eu tinha… Não, me ama. Antigamente, quando eu dormia lá, né, assim, no início do namoro, aí eu acordava de manhã no domingo e ele tinha ido na feira, eu comprava pão, comprava sardinha, que ele sabe que eu compro sardinha. Aí eu fritava sardinha. Agora não faz mais nada pra me agradar, né? Já agradou, já, gente. Não faz mais nada, não vai fazer tudo. E aí eu saio só no início, né, Renato? Esse negócio de ficar agradando só no início. Agora aí tá de casa. Compra tudo e fita pra mim. É triste isso. É triste, mas… Mas assim, a gente se dá super bem. Super bem mesmo. Todo mundo. Graças a Deus. Ó, que bom que foi tudo assim, né? Tipo, com a família, que eu acho que a família é a base. O resto que se dane. Mas vocês já sofreram algum preconceito? Vocês dois? Independente de família. Várias vezes. Várias vezes. Na internet, muito. Mas assim, pessoalmente, na rua… Gente… Ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado a gente foi num… Você nem pode falar. Um festival de comida que tem no Rio. Comida de boteco. Comida de boteco. Adoro. A gente foi. E eu não bebo. Não bebo nada. Não bebo vinho. Nada, nada, nada. Bebe. Bebe pouco. É… Mas assim, eu não bebo nada. E a gente foi. Em família. O Francisco foi. Tava eu. Eu. Francisco. Alan. Minha irmã e uma amiga. Nossa. E a gente foi. A gente foi num bar. Pediu um petisco. Cada bar que eles pediam. Três pessoas bebendo. Eles três. Eles pediam uma cerveja. Um petisco. E ia pro próximo. Próximo. E no segundo bar. No terceiro bar. A gente pediu. Um cara tratou muito mal a nossa amiga. Muito mal mesmo. Tava muito cheio. E tal. E o cara. É… Eu fui reclamar com o gerente. Falei. Amigo. A comida já veio. Já traz a conta. A gente só quer ir embora. Não sei o que. Como ele viu que eu reclamei com o gerente. E tal. Ele veio lá de dentro. Já pra mim. Atacar. Ele veio do outro lado da mesa. Que bom. Não tem nada a perder mesmo. Mas pra bater mesmo. Que isso, gente? Fisicamente. E aí, todo mundo segurando, não sei o quê. Foi no Vogue? Não lembro. Foi no Vogue? Não. Foi em Vila Isabel. Ah tá. Porque o Comida de Boteco tem em vários lugares. Aí lembro que tava tendo no Vogue também. A gente fez um circuito lá. A gente tava fazendo ali por Tijuca, esse lugar assim. E a gente tava… É… E aí, o cara veio. A gente foi pra delegacia nesse dia. Foi um barra. Que isso, gente? Aí o cara… O cara me xingou. Os seus viados, não sei o quê. Aí… Aí eu subi na mesa do restaurante. Subiu na mesa literalmente. Comecei a gritar. Eu sou a viada no meio. Qual é o problema? Foi. Não sei o quê. Então assim, eu… O problema assim, eu nunca deixei… É… Nunca me diminuí, nunca baixei a cabeça. E aí, nesse dia, a gente foi pra delegacia, chamou a polícia. Foi um caos. E aí, deu alguma coisa? No final… Depois fiquei com medo. No final… No final, o Alan pediu pra não seguir, porque o cara ia ser preso. Chegou lá… Uma história tão pesada. O cara era garoto de programa, já tinha passagem pela polícia, o garçom. Caraca. E o Alan falou assim… Ah, a gente tem filho. Depois o cara vai descobrir onde a gente pode descobrir, onde a gente mora. Faz alguma ruidade com a gente. É… A gente não foi pra frente. É, mas… Mas deu um sustinho nele, tava bom já… Mas assim… Mas eu acho que não valia a pena a gente continuar. É… Vira e mexe acontece esses episódios. Entendeu? E hoje… Esse foi o pior. Pelo amor de Deus. Mas assim… A gente tá com o Francisco, os olhares então, entendeu? Dois homens com um filho. E aí todo mundo olha… É… Você percebe, sabe? As pessoas ainda não estão acostumadas. E olha que a gente não é um casal de… Não, gente. Não se beija na rua. Nem anda de mão nada. Desde o início, a gente não… Gente, nem eu. Não que… Não seja uma questão, mas a gente não tem esse costume. A gente não tem esse costume. É isso que eu ia falar. Isso não é uma questão, mas nem o Diego temos esse costume. A gente não tem esse costume. A gente não tem esse costume. Eu acho que isso é do casal em si. Não tem nada a ver com o gênero. A gente não senta do lado um do outro. Ela tem pavor de sentar do lado um do outro no restaurante. A gente só senta na frente. E diz que é bonito sentar do lado, que é chique. Que é tipo assim, o casal tem que estar do lado. Eu não gosto. Eu gosto de frente. Gente, mas de lado não dá pra conversar, gente. Como é que a pessoa conversa com uma pessoa de lado? É isso que o Alan fala. E o Alan fala outra coisa. Olha lá. Ai, mas quem senta do lado? Ou meu namorado de pouco tempo é amante. Ou é amante. Quem fica assim, né? Porque casal não fica assim. A mãe sempre fica assim, né? Ah, boa. A gente vai sair pra jantar. Se for casal, ficar do lado, um dá na cara do outro. Não, teve um dia, eu grávida da Lana, que o Diego sentou do meu lado. Porque toda vez que a gente tá no madeiro, ele gosta de sentar no sofazinho. Aham. Aí eu grávida… A criança? A criança não é só fazinho. Eu sou fazinho. Aí o Diego, eu quero um sofazinho também. Eu falei, então senta aí, Diego. Ai, que saco. Mas eu ficava assim. Ai, eu quero conversar. Minha barriga já tá atrapalhando. Então ainda tá do lado… Eu não gosto. Eu gosto de ir na frente também. Eu também gosto de ir na frente. E aí quando vai outro casal, o casal fica… Qual vocês preferem ir lá? Gente, de qualquer jeito. Porque eu sou… Dez anos… Ela não pode até sentar na mesa do lado. Eu não tô nem ligando. Ele não precisa nem vir. Pode ficar lá. Pode também, entendeu? Dez anos tudo é mais… Ai, né? Ai, no início fica umas bobeirinhas… A gente não tem mais essa paciência. E esses agarramentinhos… Na rua, gente. Deixa as pessoas se agarrar, Evelyn. Ai, não tenho pra senção, não. Deixa eu conflarecer. Acho que nem no início. É o jogo, é o jogo. Mas e a sua cara? Minha cara é o jogo. Minha cara é o jogo. Nem no início. Ai, nem no início. É a tua cara. Sai deitar. Não, não. Sai deitar. Sai deitar. Não, sai deitar. Não, sai deitar. Gente, eu lembro que tipo assim… Ai, gente. Minhas intimidades. Primeira noite que eu e o Diego… Foi aquele amor. Aquela coisa, não sei o que. Eu falei… Ai, meu Deus. Tomara que ele não goste de dormir junto. Que eu odeio esse negócio de… De dormir agarrado. É, não. Ele ligou assim pra mim. Virou pro lado. Eu falei… Graças a Deus. Obrigada. A gente tem uma cama king e eu durmo na ponta. Porque desde solteiro, que eu tinha cama solteiro, eu sempre dormia. Eu costumo… Eu dormia até com a perna pra fora quando eu era mais novo. E eu durmo lá. Uma cama desse tamanho. Pra quê? E eu só durmo na ponta da cama. E quando ele quer dormir junto, ele fala assim… Amor, vai dormir junto. Abraça. Era cinco minutos. Amor, tá suando. É só cinco minutos. Não, cinco minutos que não. Trinta segundos. Ai, me identifiquei, Renato, com isso. E aí, o Alan dorme… Verão, Alan dorme de Dredon. E é um calor desgraçado. Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Cara, eu sou essa aí. Eu também. Coberto. Vem! 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 Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.